Eu sou um animal irracional, você é um cidadão Eu sou um animal irracional, você é um cidadão Eu acredito em coelho da páscoa, eu acredito no bicho papão Eu acredito em papai noel, eu acredito na política Eu acredito na religião, eu acredito em sacerdote Eu acredito no pastor ladrão, eu acredito em vida eterna Eu acredito no coração, eu acredito, eu acredito Eu sou um animal irracional, você é um cidadão Eu sou um animal irracional, você é um cidadão Eu acredito em político, papo errado em toda eleição E burris, eu sou um cidadão Eu acredito em olavo do caralho Eu acredito no mito ladrão Eu acredito em filo